E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo da série de Shadow Fight 3 Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link pro Discord do canal se você quiser entrar Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Beleza, pessoal? Bom, é o seguinte, galera, pra mim aqui ainda falta um pouquinho pra começar o novo evento Pra vocês já começaram, né? Dependendo do evento, o próximo vídeo vai ser focado nele Vai depender do evento porque se for um evento que eu já gravei vídeo dele Aí não precisa de gravar de novo, certo? Mas eu vou jogar o próximo evento, beleza? Bom, temos aqui algumas recompensas pra coletar Vamos pegar Estamos no epílogo, né? No início do epílogo Então Vamos ver as novidades A verdade é essa Vou pegar aqui os prêmios Eu joguei hoje No caso, nos duelos, né? Vou pegar mais aqui Recompensa Tem um conjunto ali Pelo que eu vi Pra gente desbloquear também Outra coisa que é bom falar, né? Como eu prometi pra vocês Há um tempo Vou cumprir, tá? Assim que acabar Shadow Fight 3 Começa Shadow Fight 4, certo? É, no caso O Arena, né? O nome O pessoal comentou que ele não tem modo história Mesmo ele não tendo modo história Eu vou fazer alguns vídeos Só pra gente ver como é que ele é Certo? Só pra gente ver E tá pra lançar o outro Shadow Fight aí, né? Acho que vai lançar em novembro agora Vou fazer série também Certo? Tá aí Deixa eu ver aqui o prêmio Olha só Esse prêmio que é importante Dá pra gente abrir aquele Aquele pacote Deixa eu vir aqui No caso tem reforço aqui pra abrir também Vamos ver Aí dependendo do próximo evento Pra vocês já começaram o evento, né? Dependendo eu gravo o vídeo Nele e vou ir jogando, tá? Esse aí eu vou focar nele Vou jogar Todo dia Certo? É Deixa eu É ali que compra, né? Aqui acho que não vai ter nada De novidade Pegar isso aqui Eu sempre compro Essa oferta Acho uma boa oferta É Eu não ligo pra qual chave tá aqui Eu sempre compro E vamos comprar isso aqui, ó Vamos ver Olha, 60 Chaves épicas Vamos lá abrir mais baú Épico, então Baú comum também Mais estabilidade Vamos aqui também Beleza Beleza E aqui também Pô, lendário, hein? Aí sim Por enquanto é isso É, temos um conjunto aqui Vamos ver Tá aí Beleza E é isso Estou pronto pra seguir a história Vamos pro epílogo Vamos iniciar o epílogo No caso, esse primeiro diálogo Que a gente leu no vídeo passado, né? Agora vai ser A primeira luta Certo? Milagre iminente Proteja a raposa fofa De um dinástico furioso Esquentadinho teimoso Nesta luta Você será blindado Você sofre menos dano Quanto menos vida tiver Você causa mais dano Quanto menos vida O oponente tiver Armas de longo alcance Não afetam você Vamos lá Tá no normal Porque eu estou usando um personagem Que não sou eu Então Talvez eu tenha uma dificuldade De vencer aqui Vamos ver Com calma Se puder, né Deixar o like O like ajuda muito Tá aí o Xiang Tzu Tomou Tomou Tá Esse ataque indefensável É muito bom Toma aí Brincadeira Brincadeira Não é possível Toma então Toma então Ah Vim pra te ensinar Boas maneiras Três rounds, hein Venci aqui Graça Obralino Não sei se vai Se eu vencer de primeira Não Vamos lá Tomou, tomou Errei Tomar cuidado Com esse golpe dele Que isso Ficou doidão Começou a bater A madeira ali Na cabeça Tá maluco Boa Vou fazer esse golpe aqui Que ele é indefensável Repete, repete 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 Meu parceiro Não dá pra defender Vai apanhar A verdade é essa Vamos ver A 1 de 3 Já tento chegar perto Não deu Tomou, tomou Vamos aqui que é indefensável Segue, segue, segue Calma Tomou, tomou Aqui ele toma menos dano Mas Porque tá com essa habilidade Maluca dele Corre Tentei fugir Não deu Calma Não, agora ferrou Bombrada Bombrada Boa Então toma Calma, irmão Calma, rapaz Então você tá nervoso Ele é esquentadinho Então por isso que ele tava malucão Bater na madeira lá Na cabeça Né Ou bastão ali no caso Bora Vamos seguir E vamos seguir Você manda bem Eu sou demais E você também Mas aquela raposa escapou Tudo porque você ficou No meu caminho Ainda tô aqui Ficou pra nos admirar Entendo Vocês dois são bons lutadores E vocês dois Eu acho Não querem se submeter Ao descendente do sombra Pessoas assim Podem ser úteis Para minha senhora Tá Então pera aí Primeiro vamos aqui Olha só Mais 30 chaves Vamos receber Tá aí Temos aqui Mais um baú Se o evento ali Que pra vocês já começaram Se o evento No caso pra vocês Já começou Repetir duas vezes A mesma coisa É Eu tô doidão Acabei de fazer uma live Aqui toda Tá ligado É Caso seja repetido Eu já tenho gravado o vídeo Amanhã Eu já vou ter jogado ele até Certo Mas se for um evento aí Que eu não gravei vídeo Focando nele Aí vai ser Um vídeo De evento mesmo Beleza Falta de remédio Hoje eu tô doidão Hoje eu tô doidão Bora Temos aqui Importante Personagem Xiang Tzu O encontro entre Xiang Tzu e blindado É uma das melhores Recordações Do sincronizador É uma pena Que não seja Minha Parecem Dois Pavões Pomposos É uma pena Que não seja Minha Bora Vamos seguir Ah já passou Uma aqui Rapaz já Vem pra cá Já Ô louco O mesmo cabelo Do Shadow Fight 2 É ela Olha ela aí Amei Que top Né Olha a dela Ela aí A que ficou presa Nos portões Quer dizer Foi puxada Pra lá Olha ela aí Rapaz Ela aí Realmente Eles foram Fieis A ela Como é que ela era No Shadow Fight 2 O cabelo Mesma cor Né Enfim E aí Perdão Por não aparecer Tanto É realmente Não apareceu Muito Onde quer que Esteja Onde quer que Esteja Saiba Que me lembro De você A cada minuto Muito obrigado Né Você morreu Mas sua causa Viverá Eu prometo Tá Um rapaz Ele mudou Hein Parece realmente Estar mais forte Vai ficar falando Com um pedaço De rocha Por quanto tempo O sombra Partiu Deixou De existir Mano O nariz Tá coçando Ele tá forte Hein Você não sabia Que nada Você não sabia De nada Sobre meu pai Sobre seu pai Por que veio aqui Me deixa em paz Tá Tudo normal Por enquanto A gente sabe Que ele é filho dela E O sombra Queria acabar Com ele Só que Alun Deixou Então Consequências É Eu lhe dei Tempo Bastante Para pensar Estou esperando Sua resposta Vai se juntar A mim Vai liderar Minhas tropas Vai ter Que me mataram Que me mataram Primeiro Não briga O último adeus Não A gente tá no túmulo dela É aqui que ela morre A gente tá no túmulo da May Defenda-se do descendente do sombra Mano Mano Manipulador Umbralina Nesta luta Você será Meia Você pode invocar Armas Umbralinas Mas eu acho que aqui A gente vai morrer Acho que vai ser Obrigatório a gente morrer Não sei Porque aqui A gente tá no túmulo dela A não ser Que a gente vai mudar A história agora Porque O mente sombria lá Criou o mundo Onde a May Queria criar o mundo Onde a May Estivesse viva Vivesse Olha ela ali Calma May Não pense Como é Um round só Suas habilidades Umbralinas Invocam Armas Eita Respeite sua mãe Que isso Você não lutou Com tudo que podia É você Que não tem estômago Pra acabar comigo Eita Você sempre detestou Sombra Mas eu não Silêncio Não quero ouvir Suas fantasias Você não sabe Quem eu sou May Ah não Você é meu filho Sei tudo sobre você E você está prestes a cometer Um grande erro Os portões Vão te matar Cara É melhor você Confiar no que ela está falando Porque ela já está Já esteve lá dentro Uma verdadeira Falei pra fazer silêncio Ela morreu? Ih É Ela viveu? Tá Calma Vamos ver Senhora Você está bem? O que houve aqui? Tá tudo bem Kitsune É bom me contar Boas notícias Então Peraí Então Eu vi que A vida dela Não chegou no final Na batalha ali Então Pelo jeito Descender do Sombra Não conseguiu matar ela Então O mundo Em que o Mente Sombria Criou No vídeo passado A gente viu ele criando Ele falando Que ele queria Um mundo Ele queria Um mundo Onde a May Vivesse Pelo jeito Deu certo Vamos esperar Pra ver É bom me contar Boas notícias Vou cuidar Dos seus ferimentos Se estava certa Prenderam Um Nemos No acelerador Um Nemos Não vi ele Mas ouvi os guardas Conversando Com certeza Ele Bom É uma notícia Boa e ruim A gente tem que ser rápida Enquanto ele ainda Está vivo Temos que resgatar Mineman Esse epílogo Que está Bruto De Revelações De Acontecimentos Importantes Para a história Né Bora Alguns dias Depois Derrote Como vocês entraram Guardas Como vocês entraram Guardas Ele chamou Não vou te ouvir Lins Deixe o Minemos E vá Embora Sabe Eu até que gosto É como os velhos tempos Nos velhos tempos O sombra esmagaria Você que nem papel Realmente Eu lembro disso Foi mais violento Contra o Aquele segundo boss Que eu esqueci o nome O cara dos raios Com ele Eu fui violento Já com o Lins Eu Tive um pouco De dificuldade Mas depois Deu certo Quem viu a série Tá ligado Né Bom Ele já era E você vai implorar Por misericórdia Comece agora Enquanto ainda Tem sua língua Derrote o Lins Para libertar Minemos Nessa luta Você será meio Bora Eu nem vi os golpes Umbralinos dela Que criam armas Eu quero ver Vamos lá Três rounds Você cometeu um erro Toma Ah Tomou 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 Na cabeça Tomou Tomou No pé Tomou Cara Eu aprendi a lutar Com o Sombra Meu parceiro Tira brincadeira O Sombra Me ensinou E depois de Depois acabou acontecendo Alguns problemas Com relação ao filho Carrega aí O Umbralino Carrega aí Que eu quero Quero ver os golpes Toma Ah então toma Não Toma Então toma Ah então toma Então toma Na jaca Lince bobinho Bobinho Calma Vai ter golpe Umbralino Para usar E os golpes dela Parece ser top Quantos anos você tem afinal Que isso Toma então Eu lembro desse golpe De algum personagem Em algum momento Do jogo Fatio Esse aqui é top Ah eu queria fazer ele Ele é Mano Ela tem o golpe Do titã Ela tem O golpe Do titã Ah ela tem E eu não fiz Mas ela tem Vou tentar fazer Calma aí Vamos parar com isso aí Rapaz Ter brincadeira Toma Ah então toma Se ferrou Mano Estou controlando Amei E ela sobreviveu Ou seja Tá dando tudo certo Por enquanto Ela não morreu Pro descrito Sombra Ela não morreu Pra ele Que no caso Seria aquela luta A primeira luta Segunda luta Desse vídeo Que na primeira Foi Foi do Shang Tsuzhu Calma E tomou Carrega aí Golpe Umbralino Eu quero fazer O golpe dele Do titã Eu quero fazer O golpe do titã Não Não morre não Liz Não Liz Não morre não Burrão Mas tá bom Você não Tem tanta idade Né Mas ainda assim Você trocou O poder Ruim Pela vida De alguém Mortal É mesmo Uma toa É fora Diga ao seu mestre Que o acelerador Está nas mãos Da resistência Ele que chore Pelo brinquedo Perdi É Resgatamos o Minemus Então né Nem vi ele Aqui agora A gente já Conheceu ele Lá na aventura Conhecemos há pouco tempo Ele né Na aventura Que eu gravei Há poucos dias Atrás Aí leio Quem é você Parece familiar Você não me Esqueceu Eu vim Para te libertar Eu sou a May A gente já se conhece Olha só Você ajudou o Sombra Uma vez Agora me ajude Ajudou o Sombra Ah sim May Eu me lembro de você Você quer impedir Descer do Sombra Mas os portões Já Apareceram neste mundo Não conseguirá sozinho Esse cara ajudou o Sombra Não estou sozinho Nós somos muitos Pera aí Vamos ver aqui Personagem Minemus Minemus Reconheceu May Meu não né May Instantaneamente E se lembrou De ter ajudado ela E o Sombra Quem é ele? Como eles o conheceram Sob que circunstâncias Ajudou Se ajudou os dois Foi na época do Do outro Shadow Fight Então O Vistar De ter o olho De muitos distantes Tá Ele O Cordeiro de D'Amei Bom Bom Tem muita observação Para a gente ler Sobre ele Né Esse aqui a gente já leu Tá Provavelmente a gente vai desbloquear Esse aqui ainda Né Daqui a pouco talvez Aí talvez a gente saiba mais A verdade é essa Aqui Vamos aqui Seguir Normal Mano Já já a gente acaba Isso aqui Peraí Deixa eu ver uma coisa Que importante Não É a história 8% No acento Peraí Vai ter muita página De epílogo Pelo jeito Bora Kibo Você tá viva Ainda bem Você chegou bem a tempo Desse nexo Do sombra Soltou Todos os cachorros Na gente Mas conseguimos Relatem a situação Adequadamente Não ensinam Nada Que preste A usar altos Marcos Se acalme Deixe Ela falar A meia Já está no acelerador Quase limpamos O perímetro Os caras Que a Kitsune Trouxe Estão dando Um jeito Neles Defenda O acelerador Nesta luta Você será Diversos personagens Nossa Eu vou ser Marcos Eu vou ser Kim Talvez Eu vou ser Amei Eu vou ser Azuma Ah meu parceiro Você voou Ah tomou Eu lembro Azuma Azuma Nos eventos Toma 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 Oh que que top Galera Tá muito top Isso aqui Velho Tropeiro Umbralino É uma Topeira Toma Ah Toma Quem será Eu O blindado Minemos 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 O blindado Caramba Adivinhei Respeita O outro é o Minemos Quer ver Tá maluco Como ousa Bater Dessa forma Toma Ih eu vou perder O cara tem Umbralino infinito Covarde Seu covarde Não Não Poupou Não Não Calma Eu preciso do meu Up umbralino Na verdade é essa É que o Blindado Ele é Tá ligado Ele é Pesadão Aí complica Pra mim Boa Carrega Esse umbralino Meu parceiro Tu é muito lento Tu é muito lento Isso Prende ele no canto Boa Umbralino Carrega logo Isso Só com você Que eu consigo vencer Boa Toma O vavor não perde Não Não Boa Só sinta Que o blindado Ele é Trigado Ele é lentão Eu sou o Minemos Quer ver Round 4 Chame de Zu Tomarás Olha Ele mesmo se bate Ele é maluco Toma Toma Ele dominou as 3 artes Meu parceiro Ele é dos Arautos Ele é Da dinastia E ele é Dos legionários Respeita Olha aí Ele é maluco No final Ele se tornou Um dos mais fortes Sem doer Não O cara simplesmente Dominou as técnicas Tudo Respeita O famoso Boss Atrapalhado Na primeira luta Ele nos prometeu Que aprenderia Os golpes Das 3 Classes E ele aprendeu Tá ali o bastão A espada E o negócio ali O cara é bom Chega em Zu Né Bora Continua Shibata Achei você Bom Temos boas notícias A sua ajuda Não foi necessária No fim das contas E eu falei pra vocês Que esses dois Eram lutadores Muito bons Kitsune O que está acontecendo Agora Onde a Mei está Graças aos meninos A Mei Teve tempo de sobra Nós libertamos O Minemos Agora a Mei Está nos esperando Jun Marcos E tu blindado Shang-Chi-Zu Vamos Eu Ninguém vai alugar Algum Pelo jeito Essa aí vai ser O Boss Aqui Vamos ver Shang-Chi-Zu Aqui Depois de encontrar Kitsune Shang-Chi-Zu Se juntou A existência Contra o ser Intitulado Descendente do Sombra E luta corajosamente Para dar a Mei A oportunidade De mudar Tudo Top Muito demais Né Agora A gente volta Algo por aqui Pelo jeito Não Vamos lá Jun Mais um passo E essa mulher Perde a vida Mais uma palavra E é você Que vai perder a vida Solte A Jun Agora Espera aqui Não se aproxime Dela Ela é uma Das agentes Suicidas Do descendente Esse é esperto Escutem ele E fiquem longe Eu trago A morte Um movimento Errado E eu levo Todos vocês Para o pós-vida Rapaz Dificuldade normal Neutralize A gente Suicida Nesta luta Você será Itu Você pode Meditar Para restaurar Vida Você causa Mais dano Temporariamente Caso consiga Concluir a meditação Tá Sei que eu tô ligado Em como funciona Oito Dá tempo De tentar Mas é claro Bora Devo ter dificuldade Porque tá No normal O corpo dela Contém Energia Umbralina Contaminada Kibo Para trás Pessoal Para trás Eu cuido Disso Energia Umbralina Contaminada Machadada Oia Oloco Foi rápido aqui Machadada 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 Respeita A história Da machadada Machadada Ai que mentira Até pego Cura aí Meu parceiro Vai ficar jogando Este rosa aí Parou Eu sou o Itu Meu parceiro Me respeite Conhece a machadada Machadada Você me pegou De surpresa Cala a boca Você fala demais Acabei de me aborrecer Oi que mentira O jogo tá roubando O que eu fiz Boa Toma Na jaca Machadada Oi que mentira Tá fugindo da machadada Covarde Você é um covarde Toma Sai fora Fugindo da machadada Calma que a luta Aqui é bruta Só venci Por causa do golpe Bralino Que pegou ali Se eu não tivesse acertado Eu teria problemas Tom aqui Vai no pé Olha Não foi Olha só Olha só Ah não Não é possível Ah não Ah não Toma então Mano Mano Ela foge demais Ela foge Cuidado Um bralino é perigoso Cuidado Não deixa não Boa Toma então Toma então Cura então Calma fia Calma Estou me curando Pô se a cura dele Está durando um pouco Mas e a machadada É nóis Ai ai que mentira Machadada Que luta Que luta Respeito o Itu Então fio Na cabeça Por isso Ó Machadada Calma Pum 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 Não Não vem com esse golpe Maluco aí Que eu não sei Que era Toma então Pô 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 Chutou Chutou Na cabeça Nossa Machadada Na barriga Na barriga Olha Não pegou Está perigoso Está perigoso Pô Boa Boa Ah 1, 2 1, 2 Tomou Ui Tem que me curar Fazer a habilidade da cura Não, não, não Não Machadada Na barriga Calma E aí está E aí está Você lutou bem Como você fez isso Experiência Conheço o mapa do seu corpo Sei como a sua vida é horrível Qual é o seu nome Não acho melhor Venceu ela e humilhou Eu não sei Não tenho nome Escute Você não morrerá Se parar de obedecer a ele Ele está mentindo Eu posso ajudar O processo que está acontecendo com seu corpo Pode ser revertido Você também mente Todo mundo mente Não preciso de ajuda de ninguém Entendi Então vou ter que Te matar Caso te veja outra vez Eu sei como fazer Você me viu em ação Bom Não vai dizer nada Meia noite Meu nome é Meia noite Azuma Cuide dos ferimentos Da meia noite Por favor E ofereça algo para beber Ela vai ter muita sede Quando nós Precisamos correr até a meia Meia noite Eu já ouvi esse nome Mas vencemos 54 Continua Fico tão agradecida Com cada um de vocês Mas esse é só o começo Vamos ter que trabalhar muito O Minemos Sabe de um jeito De derrotar o Descidente de Sombra E sim Não é um jeito fácil Requer bastante imaginação Cara Você é o Minemos Você viu o Titã Você ajudou Você ajudou Eu No caso do Sombra Que era eu Na época lá Então você conhece o Titã Então vai aparecer Eu derrotei ele Quer dizer Eu aqui Não É que no jogo O Sombra já foi De lá Ele já caiu fedendo Mas enfim Beleza Começa a falar logo E deixa a parte de imaginação Para a gente Imaginem que existe um herói Capaz de derrotar o Descidente de Sombra Em outros mundos Em outros mundos Neste aqui ele nunca existiu Mas vocês podem invocar esse herói E ele derrotará o Descidente de uma vez por todas Eu ajudarei vocês Por isso Vocês Seis Vão precisar ficar aqui comigo Vocês não vão deixar esses muros E será uma jornada árdua Vocês terão que confiar a proteção do acelerador aos seus amigos Estes Estes não Estão prontos para isso? Escolha um personagem Você escolhe a ordem das lutas Quando completar a sequência Você poderá escolher a próxima Olha Olha que maneiro Então Cara Eu vou de June Não Não Eu vou de Marcos primeiro Não Eu vou de Blindado Porque Blindado Eu acho que vai ser o que eu mais vou ter dificuldade de jogar Então eu já vou acabar com ele logo Usar ele logo e pronto Aí depois eu vou de Marcos Que são armas mais pesadas Que eu tenho dificuldade Aí o resto a gente se dá bem Vamos de Blindado Que é o que eu tenho mais dificuldade Foi mal Esse herói não pode ser o único que pode superar o descendente Mas eu mesmo tentei chegar aos portões É difícil demais As sombras sussurram 3Rs ali ao louco Coisas estranhas para você Então deixe o herói encontrar o descendente E eu o ajudarei no caminho O que eu tenho que fazer Bela pergunta Está vendo essa máquina Ela nos mostrará seu passado E o que você fez em outros mundos Por acaso você trabalha por guardas Enfim Tem uma reputação impecável Veremos Olhe para o dentro do sincronizador Bom, pelo que eu entendi lá O jogo falou que eu tinha que escolher um Para lutar Depois eu poderia usar os outros E lá E tu conseguiu neutralizar Uma das agentes suicidas Do descendente do sombra E convencê-la a ficar aqui Embora pareça perigoso Ele certamente vai ajudá-la Que é a número 12 Meia noite Minemos Ó, é importante que Isaac fala quem ele é Eu nunca existi no mundo dos portões das sombras Mas Minemos pode me invocar Coletando as lembranças de meus amigos E de Shang Tsung No caso que sou eu mesmo falando O meu personagem, né Eu nunca existi nesse mundo Igual ele falou ali E falou naquele outro diálogo Mas eles podem me chamar pra cá Eu sou demais Então Vamos ver Usando o sincronizador Minemos pode manipular as lembranças humanas O verdadeiro Ito Tinha um dispositivo semelhante Mas as funções eram limitadas As próprias memórias Que habilidade monstruosa e perigosa Tá aí Bruto Por enquanto é isso Vamos ver aqui O que é essa coisa engraçada? Quero uma também Tudo está em suas mãos Mas primeiro Este é o acordo Vou precisar vasculhar as suas memórias Ah, entendi então Entendi galera Nosso personagem nunca existiu nesse mundo Mas ele existe nas memórias Dos nossos amigos Nós Aqui, nosso personagem Ele existe Na memória dos nossos amigos Então o Minemos Ele vai viajar pela memória De cada um dos nossos amigos E encontrar O nosso personagem Memórias que São relacionadas A nós Que aí acho que vai ficar mais fácil Pra ele Nos chamar pra esse mundo aqui Que é o mundo Onde nós Não existimos Tudo está em suas mãos Primeiro Este é o acordo Vou precisar vasculhar as suas memórias Parece estranho Não quero um velhote qualquer Sentando na minha cabeça Isso é anêmica Não sou velho Quantos anos tem? Não tenho certeza Uns onze mil Legal Vai servir Certo Vamos começar logo E vou sentir falta De toda a diversão Fora dessa torre Dei uma lição No sargento Otto Em O famoso sarge Então a gente vai Vasculhar a memória De todos Os nossos amigos Pelo que eu entendi E eu escolhi primeiro O blindado Depois eu escolhi os outros Né Vai ser top É o seguinte galera No próximo vídeo A gente segue Beleza O próximo vídeo é o seguinte Ou vai ser de evento Focado no evento Ou vai ser voltado pra história Certo Se o evento For um que eu não gravei Vai ser do evento Jogando a primeira vez E Esse evento O próximo No caso Eu vou focar nele Vou jogar muito Vai ter muita recompensa No início dos vídeos Pra pegar Muita recompensa Certo E é isso Então O próximo vídeo Pode ser a história Como pode ser o evento Mas não tô com pressa não A gente vai Terminar a história Neste jogo Eu acho Vai que a dificuldade É nível titã Ah Eu tenho dúvidas É isso Beleza Bom O próximo vídeo A gente segue Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo O próximo vídeo